Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro estima que o ritmo na redução da taxa básica de juros deve aumentar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai poder cortar em abril a Selic, que hoje está em 12,25% para 11,25% ao ano. Hoje foi divulgado pelo Banco Central o boletim semanal Focus, com expectativas dos analistas e investidores. A estimativa de inflação para este ano também caiu e passou de 4,19% para 4,15%, abaixo da meta de 4,5% estabelecida pelo governo. E o governo vai acelerar e reforçar a fiscalização nos 21 frigoríficos citados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está acompanhando esse assunto lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, JP. Oi, Leandro, é isso mesmo. O final de semana foi de desdobramentos, então, com relação às investigações da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que suspendeu as atividades de três unidades de produção animal. Portanto, suspendeu as atividades de três frigoríficos brasileiros nessa operação que foi deflagrada na última sexta-feira. Hoje, por exemplo, viu, Leandro, como mais um desdobramento das informações que foram divulgadas com relação a essa operação, o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União uma série de portarias em que determina a exoneração dos superintendentes de agricultura nos estados de Goiás e do Paraná e também que determina a dispensa de uma série de diversos servidores do Ministério da Agricultura de funções comissionadas nos estados. Viu, Leandro? Ontem, para falar um pouco desse dia de ontem, que teve uma série de reuniões, o presidente Michel Temer teve uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto para tratar desse assunto. O governo vem tratando esse assunto com absoluta prioridade. O presidente Michel Temer reuniu, portanto, aqui no Palácio do Planalto ministros de Estado. também recebeu aqui no Palácio do Planalto representantes do agronegócio brasileiro, portanto, integrantes de associações e entidades do setor e também recebeu aqui no Palácio do Planalto embaixadores de países que compram carnes brasileiras. Portanto, nessa reunião participaram 33 embaixadores representantes de países que importam carnes brasileiras. Nesse encontro, viu, Leandro, o presidente Michel Temer, ele falou sobre as ações que o governo vem adotando, fez um balanço aí das ações e medidas que o governo vem adotando. O presidente Michel Temer garantiu aos embaixadores a qualidade das carnes brasileiras e também o rigor das inspeções sanitárias que são feitas aqui no Brasil com relação a esses produtos de origem animal e também com relação às unidades de produção, ou seja, os frigoríficos. O presidente Michel Temer também anunciou a criação de uma força-tarefa para, como você falou, acelerar as auditorias com relação a esses 21 frigoríficos que foram citados nessa operação da Polícia Federal. Vamos ver, então, todos os detalhes sobre esse dia de ontem na reportagem que a TVNBR preparou. O assunto exigiu ação emergencial por parte do governo. No domingo, foram três reuniões que duraram quase quatro horas. Na última, com a presença de mais de 30 embaixadores de países importadores de carne, o presidente Michel Temer anunciou as medidas para tranquilizar a população brasileira e o mercado externo que consomem carne produzida no país. A primeira foi colocar os frigoríficos suspeitos em regime especial de fiscalização por uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Três desses frigoríficos foram interditados pelo Ministério. Outra foi a suspensão de fiscais que estão sendo investigados. O presidente Michel Temer reiterou que todas as plantas frigoríficas exportadoras permanecem abertas à inspeção dos países importadores. Nós queremos reiterar às vossas excelências, às missões estrangeiras, que todas as plantas exportadoras permanecem naturalmente abertas às inspeções dos países importadores e ao acompanhamento das atividades do Sistema Nacional de Controle, que é um dos mais respeitados do mundo. O presidente Michel Temer destacou também que as irregularidades são pontuais. Segundo ele, o país tem mais de 4.800 frigoríficos sujeitos à inspeção federal, mas os problemas foram detectados em 21. Nós queremos ressaltar, o objeto da apuração não é o sistema de defesa agropecuária brasileira, cujo rigor é reconhecido, mas alguns poucos desvios de conduta de alguns poucos funcionários em algumas poucas, pouquíssimas empresas. Segundo o ministro Blairo Maggi, nenhum país suspendeu a importação da carne brasileira devido às denúncias, mas a União Europeia e China pediram esclarecimentos. O ministro ressaltou as medidas adotadas nos frigoríficos suspeitos. Nós vamos checar os procedimentos, vamos olhar o inquérito que a Polícia Federal fez e ver quais são os pontos ali observados. E vamos então, a partir daí, fazer uma retrospectiva dentro do processo. O outro é saber se os produtos que estão lá nesse momento sendo produzidos, em toda a sua cadeia dentro dessa planta frigorífica, se ela está efetivamente recebendo as fiscalizações necessárias. Os representantes do agronegócio que participaram da reunião, especialmente da produção de proteína animal, defenderam rigor na punição dos envolvidos nas irregularidades e tranquilizaram a população brasileira e os importadores sobre o consumo dos produtos. A proteína animal do Brasil é consumida nos países todos, fiscalizada, investigada, analisada, cumprindo todas as regras da segurança alimentar. E olha, depois da reunião no Palácio Planalto, o presidente Michel Temer levou os embaixadores para um jantar em uma churrascaria de Brasília na noite deste domingo. Além de diplomatas, participaram do jantar representantes comerciais dos maiores importadores de carne brasileira, além de ministros. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. E ao final do jantar, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa e destacou que são pontuais as irregularidades apontadas pela Polícia Federal nos frigoríficos. São 4.830 e tantos estabelecimentos. São 21 que estão sendo examinados e 3 que foram, digamos assim, inabilitados nesse primeiro momento. Então não é para causar um terror que está possivelmente imaginando-se que possa causar em relação ao exterior. E todos eles estão dispostos a isso, tanto que aceitaram o meu convite, se deliciaram com a carne brasileira. Está boa, muito boa. E hoje o presidente Michel Temer cumpre a agenda em São Paulo. Quem vai acompanhar de tudo isso na capital paulista é o repórter José Luiz Filho, que tem os detalhes para a gente ao vivo lá do local do evento. Pois é, bom dia. Olá mais uma vez, Leandro. Tudo pronto por aqui, como podemos ver, onde dentro de instantes o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse do Conselho Administrativo da Anxan, que é a Câmara Americana de Comércio. Criada há 98 anos, a Anxan Brasil está em 14 cidades do país e é considerada a maior Câmara Americana de Comércio entre as 114 existentes fora dos Estados Unidos. e também a maior associação multissetorial brasileira com 5 mil empresas, 85% delas nacionais. Participam desse evento cerca de 500 executivos e CEOs, que são os presidentes de empresas de variados portes e também segmentos. O presidente Michel Temer é o convidado de honra e vai fazer um discurso de saudação aos 39 novos conselheiros e também lembrar a importância da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Leandro, tudo pronto então? Só a expectativa da chegada do presidente Michel Temer. Estas são as informações aqui de São Paulo e eu volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações. O repórter NBR fica por aqui. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.